Bom dia família cimiteiro do Nordeste oficial, tamo junto aí rapaziada Mais um videozinho top aí pra nossa coleção aí amigos cimiteiros do Brasil Vídeo hoje aí do nosso amigo Jadson de Cururipe Ele viu o vídeo cimite aí aleijadinha pra nós Pense pro cimitinho top hein Merece o joinha de vocês com certeza Vai lá galera, deixa o seu joinha, comenta aqui abaixo Também se inscreve no canal se você não for inscrito ainda E vou tá deixando também o link do canal parceiro aí amigo Carrão Placas Ele que fez as placas top aí do subito Popeye que tá cantando aí Como também, vou tá deixando um link aqui abaixo do meu Instagram Beleza galera, aquele abraço pra todos os inscritos do canal É nóis Deixa a aleijadinha aí Isso daí vai pro cimitinho do Nordeste oficial Tamo junto, Marcos, é nóis A aleijadinha aí topada Topada é ela JHC é o único candidato que trouxe 11,5 milhões de reais pra saúde de Maceió durante a pandemia É o único que já administrou 100 bilhões de reais e conseguiu economizar mais de 1 bilhão É o único que enfrentou os poderosos... Vem da outra Vem da outra aí, ó Nossa Topada é ela Gonçalo, Silício do Nordeste E aí Tchau. Tchau.